Eu gostaria de agradecer o convite da Dauro para participar. Sou Maria Valle, eu trabalho no Departamento de Ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, hoje eu vou falar sobre a exposição de nossas climáticas de diferentes esferas administrativas brasileiras. Antes de começar a falar do tema propriamente, eu gostaria de apresentar para vocês a Rede Clima. A Rede Clima é a rede de pesquisa em mudanças climáticas. Ela faz parte, ela foi pensada como um instrumento dentro da Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2009, então ela foi instaurada ali. E se trata da última rede de pesquisa e a missão da rede é gerar e disseminar conhecimento sobre mudanças climáticas no Brasil para preparar o país para essas mudanças, ok? A rede é estruturada em várias subredes. Então, a gente tem subredes de agricultura, cidades, comunicação científica, oceanos, etc. Então, cada rede trabalha com pesquisa em cada uma dessas áreas e eu correndo, junto com o Rafael da UFG, a subrede de biodiversidade. Eu gostaria de apresentar para vocês a Rede Clima porque eu acho que ela não tem muita visibilidade. E ela é diferente do painel nacional de mudanças climáticas, que trabalha mais ou menos com o trabalho do PCC, que é na compilação da informação que a gente já tem na literatura sobre mudanças climáticas no Brasil. O que a Rede Clima faz, ao contrário, é gerar conhecimento novo nessas áreas. E a gente tem 16 áreas temáticas que trabalham dentro das temáticas tradicionais, mudanças climáticas, impacto, adaptação e vulnerabilidade, sobretudo, não tanto com mitigação. Então, vamos lá. Apresentado a subredes de diversidade, então, se vocês tiverem interesse, entre aí em contato, ok? Então, vamos falar sobre a exposição de mudanças climáticas entre as instituições administrativas no Brasil. Então, eu acho que essa audiência aqui, provavelmente, já conhece quais são as previsões de mudanças climáticas em geral. Talvez a audiência internacional não conheça tanto as previsões específicas da América do Sul, mas o que a gente espera, essencialmente, é um eterno quadro de alunos. Então, aqui nessa figura que é do IPCC mesmo, então, nessa figura que a gente vê, aqui são as que a gente espera para a temperatura, aqui o que a gente espera para a precipitação, ok? Em dois cortes temporais, então, aqui o meio do setor 21 e aqui o final do setor 21, tá? Os dois. E a gente tem, segundo dois cenários de concentração de gases de estufa. O cenário mais otimista de todos, tá? O 2.6. Nesse cenário aqui, a gente não atingiria aquele linear de aumento de 2 graus de temperatura, que é um linear que a gente gostaria muito de não atingir, porque o linear caracterizaria é uma situação bastante crítica, tanto para ambientes naturais como para socialmente também, ok? E o quadro mais pessimista, o mais de todos, né? O IPCC 8.5, em que a gente chegaria ali em 2100 com uma média de aumento de 4 graus, com algumas aulas aumentando a temperatura nem mais do que isso, tá? Então, obviamente, as previsões do cenário de São Piódico são piores do que as do otimista e, hoje em dia, a gente tem pouca esperança de que esse cenário otimista 2.6 seja realizado, ok? E fica aí um pouco no plano utópico. Então, qual é o quadro? No quadro que a gente vê, em termos de temperatura, existe um aumento generalizado de temperatura, então, nenhuma região chega a reduzir sua temperatura. Um ou outro modelo aponta uma redução de temperatura modéstia em áreas montanórias, sobretudo nos Andes, mas, em geral, o que a gente vê é um aumento generalizado de temperatura, sobretudo na parte norte da América do Sul, ok? Então, isso aí está associado com aquele quadro que a gente já sabe, né? De um processo de salvanização esperado para o norte da América do Sul. Esse quadro está associado também, obviamente, com a situação da precificação. Então, a situação da precificação é um pouco menos clara, Então, nessa figura, as áreas que estão em cinza mostram áreas em que não há consenso entre diferentes modelos de circulação global sobre como vai estar o clima, tá? Em relação à precificação, isso é bem mais evidente, né? Então, tem bem mais discordância do que em relação à temperatura. Mas o que a gente espera é, no geral, que a parte norte da América do Sul tenha uma precificação menor e a parte sul da América do Sul, o Sudeste Brasileiro e a parte sul do Sudeste Brasileiro e o Sul do Brasil, tem um aumento de temperatura que, desculpa, é um aumento de precipitação, que é mais ou menos característico da situação de Alminha, né? A situação de Alminha é uma zona séria e a gente tem aquelas inundações, estudos provenciais do Sul do Brasil, como aconteceu no Menal, há alguns anos, aconteceu também no Rio de Janeiro, né? Com situações catastróficas para as populações locais, ok? Então, esse é o quadro que a gente espera. Como é que essa informação é gerada? Bom, claro, a partir do modelo de circulação geral, mas os impactos que a gente espera que aconteçam a partir disso, são, às vezes, a partir de compilação da literatura. Além de um modelo de circulação geral, né? Então, aqui o que eu estou mostrando é uma figura que ilustra não é que vem esse conhecimento, ok? Nessa parte de cima aqui, a gente tem os autores, tá? Segundo as regiões, a América do Norte e a Europa, com uma contribuição muito grande, e aqui as regiões que são estudadas. As diferentes coisas representam diferentes cortes temporais, então, amarelinho, né? Até 1990, depois é até o ano 2000, vermelho, e até 2010. Então, a gente vê que o conhecimento sobre essa climática está ampliando enormemente em todas as regiões, mas que a nossa região, a América do Sul, tem tido uma contribuição modesta. Embora a gente tenha aumentado a nossa produção nesse sentido, tem tido uma contribuição ainda bastante modesta para o entendimento de quais sermos impactos das mudanças climáticas para os nossos sistemas naturais e humanos. Então, aqui no Brasil, vamos ver o que a gente tem feito de produção. A produção aumentou muito, então, essa aqui foi uma televisão bibliográfica que eu fiz, ela está um pouquinho ultrapassada, ela vai só até a produção de 2010, a gente tem que atualizar isso. Então, esses são estudos com mudanças climáticas e biodiversidade, a gente vê um aumento exponencial, também existe uma exponencial na publicação em praticamente qualquer área, ok? Então, a gente vê um aumento nessa produção científica no Brasil. E o que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão estudando? 70% dos estudos são em ambientes terrestres, e eu me encaixo perfeitamente, eu sou, assim, a pesquisadora padrão brasileira um estudo sobre mudanças climáticas e biodiversidade. A maior parte dos estudos são em ambientes terrestres, a gente tem ainda 20% em ambientes marinhos e só 10% em ambientes de água doce, que é bastante preocupante, tendo em vista, sobretudo, por exemplo, o bioma amazônico, que é importantíssimo em termos de ecossistema de água doce. Então, a gente tem essa lacuna em sistemas aquáticos, e o que a gente tem feito, sobretudo, é fazer uma grande distribuição de espécies, uma grande de vista ecológico, ok? Então, 37% dos estudos são com isso e são os estudos que realmente procuram fazer algum tipo de previsão. A gente tem muitos estudos que estão pipocando, que observam os impactos em situações pontuais, mas sem muita projeção do que vai acontecer no futuro. Então, o corpo do conhecimento tem sido em cima disso, de modelagem de distribuição de espécies, acho que por uma razão mais ou menos natural, uma modelagem relativamente fácil, interessante, e, sobretudo, exige dados que são facilmente obtidos em base de dados online, com várias climáticas e registros de ocorrência, sem entrar no mérito dos problemas que existem nesses dados. Mas é o que, digamos, é o que dá para fazer assim que a gente começou a investigar esse problema. Então, o que a gente tem feito? O que a gente tem visto, né? Eu comecei a pipocar esses estudos. Então, eu vou mostrar aqui alguns para você, alguns estudos que eu fiz. Também vou mostrar alguns estudos de outros colegas. Então, esse aqui foi um estudo publicado em 2011. Foi um estudo com espécies endêmicas e ameaçadas de árvores da Mata Atlântica, então, por cerca de 50 espécies. O que a gente está vendo aqui, então, é a distribuição da riqueza de espécies no presente e a riqueza de espécies no futuro. Um trabalho bastante típico. Eu coloquei aqui o mapa mostrando diferença entre um e o outro, mas, essencialmente, o que a gente tem é uma redução em quase todas as regiões da riqueza de espécies, e as áreas que eram muito ricas em espécies são drasticamente reduzidas. Mas, umas áreas pequenininhas no Nordeste, aparentemente, passam a ter um número modesto aumentado de espécies, mas a gente não chegou a confirmar isso com outros grupos, então, parece ter sido um ruído aí desse estudo. Então, a partir desse estudo, a gente fez também... Ah, perdão. Nesse estudo, a gente identificou duas espécies que parecem ter uma situação especialmente preocupante em relação às nossas climáticas no futuro. Então, o bicudinho do brejo, né? O bicudinho do brejo, estipando os acústicos de rochas, desculpa, estou me movendo aqui, estou se movendo. Essa espécie aqui ocorre no Paraná, em Larínios, então, é uma espécie costeira, e essa outra espécie aqui, a marida destina, como o próprio nome diz, né? É uma espécie que ocorre em estina. Então, as duas espécies que mostram uma redução realmente preocupante da área, da sua área de distribuição, ou da área climaticamente favorável, são espécies que também ocorrem em áreas costeiras, a gente sequer utilizou o aumento do mar, essa modelagem, então, se a gente incorporasse isso, possivelmente, o quadro seria ainda mais grande. Tá ok? Então, vou passar para nós alguns estudos desse tipo. Então, a gente fez também um planejamento sistemático de conservação, assistindo um ano que está publicado, com um conjunto ampliado de espécies de áreas, trabalhando em todas as áreas indênicas, não só as ameaçadas, identificamos, são trabalhos como municípios, como unidades de planejamento, e identificamos quais ser os municípios que teriam que ser incorporados a uma rede de unidades de conservação, para que a diversidade de plato e fauna da Mata Atlântica, que eu acredito que vocês todos sabem, que é uma das áreas mais diversas linhadas do mundo, conseguisse ser preservada no cenário de unidades climáticas. Então, nesse gráfico, nesse mapa aqui, é uma versão não agregada, só testando aqueles municípios que são importantes, em que eles são representados, os municípios que necessariamente entram na solução, porque já tem um grande conservação muito importante, e nesse aqui a gente vê uma versão agregada, mostrando quais são as grandes regiões que são importantes para conseguir uma solução que contemple o maior número possível de espécies. Então, por isso, a gente já vê claramente que a nossa rede de unidades de conservação na Mata Atlântica, que é uma rede que eu diria que é bastante generosa, não tão generosa quanto na Amazônia, mas é uma rede bastante interessante, assim mesmo ela não consegue hoje já contemplar a diversidade que a gente tem, não é preservar a diversidade que a gente tem, e muito menos num cenário futuro. Então, esse tipo de conclusão também a gente encontra em estudos em outras regiões do globo. Então, só mais ou menos confirmando para o Brasil o que a gente mais ou menos espera. Também um estudo publicado no passado com felinos, com gatos selvagens. Então, aqui estou testando alguns resultados interessantes, essa espécie aqui, o gato do mato pequeno. Em vermelho, o que a gente mostra, são as áreas que são perdidas, e em verde são as áreas que se mantêm e não ter áreas. Essa espécie ali, ela perde uma área gigantesca. Isso aqui é o Neoprado Chigrino, já na sua nova versão, o praxionônico, ok? Tirando o goutalos, que é alguém aí que está com felinos, então já separado de goutalos, e é possível que essa espécie seja ainda um complexo com mais algumas espécies aí dentro, tá? De qualquer maneira, é uma espécie com uma distribuição muito ampla, mas que perde uma área de distribuição realmente assustadora, segundo a nossa modelagem. Ainda assim como é uma espécie de distribuição ampla, que acontece com muita frequência, é que apesar dessa grande contração na área climaticamente favorável para a distribuição da espécie no futuro, como a distribuição é muito grande, ela não chega a um linear de redução de tamanho de distribuição, que é a três ameaça, segundo os critérios da ICM, a União Internacional para a Constelação da Natureza. Mas, poxa, é um caso preocupante, do mato pequeno. Tem o caso do Gapondina. O Gapondina, esse sim, embora ele tenha uma área pequena de distribuição que é perdida, é uma espécie com uma distribuição pequena, uma espécie multana também, então essa espécie a gente espera que seja mais sensível de qualquer maneira, então no nosso estudo a gente aponta como uma espécie, um caso ainda mais preocupante. E tem esse caso aqui, do Gapondina. Esse parece que não vai ser muito afetado, inclusive ganha, são as áreas azuis, ganha algumas áreas. Então, esse tem sido o quadro típico, uma parte das espécies, um grupo catinâmico que a gente estuda, perde, que tem uma previsão de contração significativa das suas distribuições, alguns casos estranham, chegando a desaparecimento completo e uma outra espécie parece que vai se dar bem em cenários de nossas climáticas. Uma situação bastante típica. Ok, então a gente fez isso para todas as espécies e são realmente as espécies montanas. Opa, de novo, o Gapondina. Então, o Gapondina e o Gapondina que apareciam como um caso de situação preocupante. A gente, na verdade, para esse estudo, não esperava encontrar nenhum tipo de problema, porque a maior parte dos gatos tem distribuição, mesmo esse, tem uma distribuição relativamente grande, comparado sobretudo com áreas, tem distribuição extremamente restrita que a gente tem na Mata Atlântica. Mas, para esses gatos, a situação, ainda assim, para essas duas espécies, parece ser bastante preocupante. Tem também um trabalho com o Sabuins. Esse trabalho foi feito por um aluno meu de mestrado, que é o aluno do doutorado, que está aqui. Cadê você, Alain? Nem sabia o que fez. Então, se você estiver ali com a dúvida, pode conversar com a Alain. O trabalho não foi publicado, mas este ano será publicado em breve. Então, nesse estudo, o que a gente fez foi desenvolver um método para poder incorporar o fato de que algumas espécies não são reguladas, a distribuição de algumas espécies, sobretudo espécies topicais, elas são fortemente influenciadas por interações ecológicas. Então, nesse grupo, particularmente, a hipótese é que as espécies poderiam ter distribuições muito mais rápidas do que observaram, e que isso é fruto de competição que é específica com o congênite. Então, isso aí já está na literatura há muito tempo, da primatologia brasileira. Então, a gente tem como fazer para fazer uma estimativa de como vai para a distribuição futura de uma espécie usando apenas variáveis climáticas, se, na verdade, existem zonas de citatriz que são matizas por questões de interação. Então, a gente desenvolveu um método para fazer isso. e aqui, a gente tem não está publicado ele, vamos ver se a gente consegue publicar. Então, aqui a gente está mostrando apenas três espécies, são mais, mas assim fica mais fácil de visualizar. Então, a gente tem a característica desse lado que está apresentada em amarelo, com uma distribuição que está correndo cerrado também. A gente tem a característica que está aqui em vermelho e que vai pixelar em azul. E em verde, a gente tem a zona de simpatria. Então, essa zona de simpatria que a gente está mostrando aqui, é a zona de simpatria hoje. E ela é uma zona de simpatria nesse modelo, que é muito menor, porque a gente teria se a gente usasse apenas variáveis climáticas sem a reconsideração das interações ecológicas. Ok? Então, o que acontece com esse grupo em cenarismas climáticas? Então, o que a gente vê é uma redução drástica da distribuição de todos, cada vez que a sua víceps passa a manter nenhuma área climaticamente favorável. E o que é interessante é que as zonas de simpatria, na verdade, a gente tinha muita preocupação em conseguir modelar isso, mas simplesmente desaparece nos cenários futuros, devido à contração da distribuição das espécies. Então, é a primeira vez que a gente observa uma mudança no padrão videográfico de um grupo, devido à mudança climática, pelo menos é o que se prevê. Ok? Temos estudos também na área de saúde, com modelagem de lixo ecológico. Então, isso aqui é um aluno de doutorado meu, terminou recentemente. A gente publicou isso aí no ano passado. Então, esse é um vetor de leishmaniose experimentar. Essa é uma leishmaniose que é um tipo de leishmaniose que é raro, mas é grave e para o qual ainda não tem uma cura adequada. Ok? O que é quando começou a acontecer, mas esse vetor é tipicamente amazônico e a doença ocorre tipicamente na Amazônia, mas recentemente começaram a pipocar casos no Rio de Janeiro. E começou uma hipótese de que isso aí estaria associado com mudanças climáticas já. Então, a gente resolveu investigar o problema. Então, o que a gente vê aqui, a modelagem da distribuição para 2050 num cenário moderado de concentração de gás de petisculpa. Isso aqui, né? E aqui, naquele cenário pessimista, o mais baixo de concentração de gás de petisculpa. Pode notar que a gente sempre faz modelagem, eu sempre faço uma imagem para 2050. A partir daí, acho que começa a ser muita quilomancia. Então, eu seguro para 2050. Então, o que a gente observa aqui, na verdade, é que uma parte da distribuição se mantém, né? Nas duas situações, mas a gente vê uma expansão. Algumas áreas são perdidas dentro, uma zona, elas são pequenas, e existe uma expansão da distribuição para a região sudeste, né? Embora essa expansão seja pequena, ela incorpore essas áreas que a gente já começa a observar novos casos dessa forma de vestimaniose. E como a região sudeste do Brasil, a região onde tem uma tensão populacional maior dentro do país, na verdade, essa pequena expansão, na verdade, ela representa uma modificação potencial de casos que são bastante preocupantes. Então, se a gente já está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, preocupados com zika, com chikungunya, a gente tem que se preocupar também com uma nova forma de vestimaniose. Ok? Beleza. E a gente trabalha dentro do meu grupo, tem também vários outros grupos fazendo esse trabalho, não tantos, mas alguns grupos, o grupo do Rafael Doró, faz muito trabalho nessa área, na UFG, então, esse aqui é um trabalho com as uterais, mostrando, né, retratando a situação bastante típica, de redução, uma contração muito grande da distribuição das espécies, que se reflete numa mudança no padrão de riqueza das espécies, identificando quais são as áreas de turnover, né, ele tem também trabalhos com anfíbios, que demonstram que existe um sinal filogenético para a sensibilidade dos anfíbios no Brasil às mudanças climáticas, né, tem alguns grupos que parecem ter mais sensíveis do que outros, trabalho com borboleta, mostrando também da mesma maneira que as unidades de conservação não são capazes de manter a distribuição atual das espécies, de preservar as populações das espécies hoje, muito menos no futuro, e propondo áreas novas, e assim a gente caminha, né, então a gente tem feito muitos desses estudos, tem sido divertido, intelectualmente é interessante, é uma literatura que tem crescido muito, e quando a gente termina de fazer o estudo, a gente se diverte bastante metodologicamente, fica um pouco na dúvida se a gente acredita em um resultado ou não, mas em geral os resultados para o presente são bastante boas e que dão alguma indicação que talvez para o futuro os resultados sejam mais ou menos válidos, né, mas aí a gente se pergunta a partir disso, né, e agora? O que fazer com esses resultados, né? E eu tenho estado nesse momento me perguntando o que fazer com esse tipo de resultado, né, porque há 10 anos atrás a gente não tinha nada. Agora a gente começou a criar um corpo assim, modesto, mas existente de conhecimento associado com uma modalidade de distribuição, né, e a gente se pergunta o que a gente faz com esse tipo de resultado. É, bom, a gente, com esse tipo de coisa a gente consegue identificar algumas espécies particularmente preocupantes, ok? Então, o que a gente pode fazer? Para essas espécies que são preocupantes, se elas estão em ameaçar, a gente pode influenciar os planos de maneiras, né, tentando incorporar maneiras de reduzir o impacto das nossas climáticas sobre as populações dessas espécies, ok? A gente perfeitou isso com formicídeos litorais, que é uma espécie de ave endêmica das restingas do Rio de Janeiro, com uma distribuição extremamente restrita, já, uma espécie bastante aliançada, mas são muitas espécies, né, são muitas espécies, sempre as espécies que as quais não existiam de maneiras, porque não são espécies ameaçadas. Na verdade, em ambientes ecossistemas extremamente degradados, as espécies ameaçadas muitas vezes já não estão exercendo papéis ecológicos importantes, porque elas já foram extirpadas em maior parte dos planetas forestais. Então, são aquelas espécies comuns, não ameaçadas, que têm carregado sozinha o fardo de fazer a distração de pedra, a distração de sementes, de fazer a polinização. Essas espécies, elas não são como eu posso dizer, de maneiras, e dificilmente a gente conseguiria, na verdade, mesmo que elas sendo também suscetíveis da doença extremática, a gente não tem muito como interferir ou criar mecanismos para diminuir esses impactos, né. Tem a questão também da translocação assistida, vocês falaram sobre translocação assistida nesse congresso? Alguém falou? Não? Translocação assistida é uma ideia mais ou menos controversa, tem alguma controvérsia em relação a isso, a ideia é você translocar indivíduos para a área que você sabe que é climaticamente favorável, como a gente já sabe. Na verdade, essas coisas não são previsões para o futuro, o clima já não então existem áreas que já se formaram favoráveis e áreas que já se formaram favoráveis. Existe um ou outro caso de sucesso no mistério norte de translocação com borboletas e tudo mais. Eu, pessoalmente, acho que para ambientes tropicais, com a quantidade de espécies que a gente tem, não faz muito sentido, simplesmente em relação custo-benefício, excetuando casos, talvez, espécies muito carismáticos que possam funcionar como uma espécie lá da chuva para preservar um hábito da timpeira ou um ecossistema inteiro. Mas, para a maior parte das espécies, a gente não tem informação alguma, se eu tivesse que chutar, eu diria que a gente tem informação suficiente, talvez, para 1% dos vertebrados para fazer algum tipo de trabalho nesse sentido, tanto no sentido de maneiro direcionado à espécie como de translocação assistida propriamente, e isso para os vertebrados, os últimos 99% dos vertebrados. Bom, a gente não tem nem como começar a brincar, nem arranhar a superfície do problema. Os invertebrados, então, são muito mais diversos ainda, tem papéis ecológicos importantíssimos também, ficam completamente de fora. Então, isso tem que frustrar um pouco em relação a essas modelagens que são voltadas para a espécie. tem também a possibilidade de a gente trabalhar protegendo as áreas que são climaticamente estáveis para maior parte das espécies. Isso, eu acho que é uma solução mais viável, procurar sugerir áreas para o estabelecimento de unidades de conservação que façam sentido no cenário de violência climática. A gente não está no ponto que a gente é capaz de fazer isso, porque a gente tem esse tipo de informação para um grupo restrito de taxa. Então, a gente tem que trabalhar mais para ver se existe algum consenso dos diferentes grupos que acionamos em termos dessas zonas que seriam climáticamente estáveis. Até agora não parece saber. Vamos ter que fazer uma meta-análise daqui a uns 10 anos para a gente conseguir envolver maior informação para ver se a gente consegue chegar a um. Então, quando eu fui convidada a pegar essa palestra, o que eu pensei em fazer, como é um congresso voltado para a ecologia teórica, eu pensei em falar sobre a distribuição, falar sobre esses problemas, falar sobre as limitações do método, sobre as possibilidades, os avanços metodológicos, mas aí não, aí decidi não fazer isso, porque eu estou nesse momento em que eu estou pensando o que a gente faz a partir desses resultados. comentário, né? Então, vamos falar sobre vulnerabilidade em mudanças climáticas. Quais são os aspectos importantes da vulnerabilidade em mudanças climáticas? Um aspecto é a exposição, ok? Então, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com a exposição propriamente, né? Eu sempre trabalho com essa relação entre o clima e as espécies. Eu resolvi olhar o clima, só isso, tá? Então, vou fazer uma apresentação que, na verdade, do ponto de vista metodológico, é bastante modesto, mas que eu acho que são contribuições que a gente está precisando com urgência. Então, existe a exposição em mudanças climáticas essencialmente a magnitude e a frequência dessa mudança, às vezes, não é nem a mudança, só a variabilidade do clima, né? A gente precisa saber qual é a magnitude e a frequência dessas mudanças. Então, isso aí é simplesmente a exposição, ok? Ela não é a taxa específica. Ela, essencialmente, depende de onde o organismo corre, tá? Aí, a gente tem a sensibilidade, que é o grau com o qual o sistema é afetado pela exposição, ok? É a mesma coisa como a exposição ao sol, ok? Então, se você estiver em pós-triplicar a exposição amarela, se você estiver em adrenalina, a sua sensibilidade é amarela, ok? Se você estiver em adrenalina, a sua sensibilidade é na mão. Ok? Então, a partir disso, a gente pode estimar um impacto potencial das mudanças climáticas, ok? Mas, na verdade, o impacto real, o que vai acontecer, depende também da capacidade adaptativa do sistema, ok? Então, a capacidade adaptativa é a habilidade de responder a essas mudanças climáticas, ou a variação clima. A capacidade adaptativa, eu tenho que é mais ou menos emprestado na biologia, mas, na verdade, dentro de mudanças climáticas, ela se aplica a qualquer grupo, grupos humanos, inclusive. Então, a capacidade adaptativa não é necessariamente alguma coisa que tenha que ver com o processo evolutivo, seleção, ou coisa que o válido. A capacidade adaptativa pode ser aumentada a partir de estratégias de manejo, ok? Então, a partir disso, você tem a vulnerabilidade. Então, o que acontece? Hoje, a gente acredita que os trabalhos que são focados em exposição são trabalhos que estão deixando de modo, digamos assim, ok? E a gente está começando a olhar mais, com sensibilidade, capacidade adaptativa. Capacidade adaptativa, sobretudo, porque a gente tem um problema, a gente tem que achar a solução. O problema, se a gente voltar naquilo gráfico, que eu mostrei, com a produção sobre mudanças climáticas, em prática de mudanças climáticas, a gente vê que, na verdade, na América do Sul, a gente não tem isso. Então, o que eu tenho deparado, sobretudo em bancas, são casos em que as pessoas explicam muito sobre o que será que está acontecendo, se mudanças climáticas são um problema, porque a gente não pode mais poupar soluções se ele é a consideração de mudanças climáticas. porque essas soluções simplesmente têm a possibilidade de uma possibilidade enorme de não serem enviadas no futuro. Então, o que a gente tem visto, o que eu tenho visto, sobretudo, é uma falta de informação mais básica, que é aquela que a gente já deveria ter produzido há muito tempo, que é qual é a disposição das terças administrativas que a gente usa, na verdade, para poder gerar esses planos de adaptação. Ok? Então, o que eu faço aqui é um exercício muito simples de um ranqueamento das diferentes esferas administrativas, não nem todas são administrativas, algumas são as esferas que fazem nascimento da biologia, então, trabalhei com biomas, estados, ecoregiões, municípios e áreas protegidas, trabalhei apenas com áreas protegidas de proteção integral federais. Então, foi um exercício que eu fiz só para trazer aqui para vocês, ok? Então, beleza, é bastante simples para você subtrair a variável do futuro da variável no presente, a gente trabalhou com 2050, eu trabalhei com o cenário 4.5 e 8.5, mas os resultados são muito parecidos, como você vê aqui, só começa a fazer diferença o cenário realmente a partir de 2050, antes disso é tudo mais ou menos a mesma coisa em termos de aumento de temperatura e trabalhei com o modelo de circulação geral do RAD, que é um modelo bastante usado aqui, inclusive, porque o modelo regional brasileiro é acoplado a esse modelo global, então, ele é muito usado no Brasil, beleza. Trabalhei com as variáveis biopimáticas, aquelas que a gente encontra no mundo de fim, todo mundo, muitas pessoas devem conhecer, que eu trabalhei com 19 de 100, que são 11 de temperatura e 8 de precipitação, fiz algumas transformações básicas, bem simples também, tá, então, transformei os valores das diferenças em número absoluto, então, tanto faz, se você tiver uma média de temperatura, uma redução de temperatura, o importante é que tenha diferença, ok? E normalizei de 0 a 1. Eu fiz isso porque as variáveis são medidas de diferença assim, não fica difícil comparar depois, ok? Sobei tudo e aí, gerei um índice geral de exposição, que vale a 0 a 19, são 0 a 9 variáveis, tá, 1 para a temperatura, vai até 11, e 1 para a precipitação, beleza. E depois, recortei isso aí para os diferentes, para os diferentes estérios administrativos, trabalho com média, ok? Vamos ver o que a gente obteve com isso. Vamos ver os resultados aqui. Então, primeiro, o índice de temperatura, quando a sua temperatura a gente observa, mais ou menos o que a gente já sabia, que o aumento de temperatura é mais importante na região norte do Brasil, ali no Amazonas, tá? O índice de precipitação também funciona como a gente já esperava, então a gente tem bastante mudança na região norte e bastante mudança na região sul, acho que é o meio de sinal, porque, é, fica normalizado, né, mas aqui, na verdade, é uma redução da temperatura e aqui é um aumento da temperatura. A gente também tem mudança aqui na região costeira. Em relação à temperatura, isso não acontece, talvez na costeira, ela tem operações bem pequenas de temperatura. E, a partir disso, a gente faz esse índice geral. E aí, a partir daqui, eu passei a trabalhar com esse índice geral, tá bom? Então, a partir disso, o que a gente faz? E agora, o que a gente faz com isso? A gente precisa instrumentalizar os chamadores de decisão minimamente para que eles possam ter algum tipo de material para gerar respostas aos problemas que estão surgindo, ok? Então, primeiro, vamos categorizar os biomas, tá? Vamos de mais para cima para mais para baixo. Em termos de exposição geral, a gente já sabia o bioma Amazônia é o mais exposto, ok? Isso é bastante importante ressaltar. Depois dele, vem o Pantanal, o Pantanal, ele raramente, raramente entra no diálogo, ok? Mas ele tem uma exposição bastante alta. ela é puxada sobretudo por mudanças em padrão de temperatura e, em terceiro lugar, o Cerrado. Então, esses são os biomas mais importantes em termos de exposição no Brasil. A gente tem que chamar atenção para isso. Recentemente, chamou-se a atenção para a Catilha em termos da sua sensibilidade nos climáticos, a sensibilidade da vegetação nos nossos climáticos, mas em termos de exposição, a exposição não é tão alta, tá? A Catilha, no entanto, tem um problema em relação à precipitação, ok? Mas, no geral, levando em conta que a temperatura também é muito importante. Ok, aí a gente começa a instrumentalizar os nossos climadores de decisão. Então, primeiro, em vez de consideração, hoje em dia não existe nenhum lugar, nenhum sítio em que você possa entrar e saber qual é a disposição das universidades de conservação no Brasil. Isso é o mínimo, é o instrumento mais básico que um administrador de parque precisa. É o mínimo para poder ter algum tipo de estratégia de maneira em relação aos universos climáticos. Isso não existe hoje. Ok? Então, obviamente, como a região amazônica é a região que tem maior disposição, então temos aqui a reserva biológica de Itapiraté como a reserva biológica com maior disposição de todas as unidades de conservação em nível federal no Brasil. Ok? Então, está aqui, ganhou o prêmio. Então, está aqui bem o centro. Ok? Fica em Oristina, lá, no Pará. Então, lembrando que é uma região que está ali bem na fronteira do arco de desmatamento, essa reserva biológica tem um papel importante porque na verdade ela faz parte de um complexo de unidades de conservação. Unidades de conservação essa daí é de proteção integral, mas as outras são de uso sustentável. E esse tipo de localização de unidades de conservação é extremamente importante justamente para frear a frente de desmatamento. Olha aí, ela está bem ali na frente de desmatamento. Então, você vê que é uma região que é relativamente prestina. Essa foto eu tirei do site do ICNB. Fiquei na dúvida se representava a unidade de conservação mesmo ou não. E se alguém já tiver visitado me diga, mas o ICNB é foto de lá. Ok? Então, é uma região relativamente prestina, tá? Preserva populações importantes, já tem mais carismáticos. E você vê que mesmo assim, estando dentro do centro da Amazônia, aí não estão dentro, lá no meio do arco de desmatamento, só na fronteira do arco de desmatamento e ainda assim, a unidade de conservação está extremamente ameaçada pelas mudanças climáticas. Isso é o perverso das mudanças climáticas, né? É diferente de outros expressores que geralmente estão associados às áreas que já estão atropizadas. As mudanças climáticas elas atuam mesmo em áreas não atropizadas. em termos de Estado, o Estado campeão, em termos de exposição, é o Estado de Pará. Ok? E a gente pode fazer também uma classificação dos Estados brasileiros em termos da sua exposição às mudanças climáticas, né? Então, Pará, vários Estados amazônicos, né? A gente vai descendo, desce em segundo em São Paulo, chamar a atenção da São Paulo porque a gente está aqui e o Rio de Janeiro em que eu sou tem o outro lugar. Fiquei contente. Ok? Beleza? Tem também uma outra unidade importante não tanto do ponto de vista administrativo que isso aqui não é usado no administrativo no Brasil mas muitas ONGs trabalham com ecoregiões e tudo mais então são as ecoregiões, né? Então, a gente faz cita também as ecoregiões e aqui estão elas, ó. Claro, são todas aquelas ecoregiões amazônicas de terra firme e de bairro. E aí, existem os municípios, tá? Então, temos aqui o município vencedor você acha que algum dia algum disse para os moradores e senadores da Corfíria que esse é o município no Brasil com a maior exposição de nossas climáticas? Esperada? Acho que não, né? Não sei por que esse tipo de exercício nunca foi feito mas eu acho que é um instrumento absolutamente necessário. Ok? Então, temos aqui todos os municípios do Pará. Ok? Então, aí, entre os dez com maior exposição de nossas climáticas. Bom, e a gente continua com a minha pergunta, né? E agora? Então, isso aqui é uma classificação, né? Em nível nacional identificando a área com maior exposição para os municípios, para os municípios, para os municípios, e tudo mais. Isso aí pode dar algum tipo de direcionamento em nível nacional. Mas, na verdade, o que a gente espera de resposta de nossas climáticas não vai acontecer apenas, não pode acontecer apenas em nível nacional. As coisas acontecem em níveis abaixo. Ok? Então, tratando, por exemplo, só dos biomas, a gente pode identificar quais são as considerações que são mais ameaçadas de proteína. Então, essa estação cológica aqui de Paiolano, Mato Grosso, na verdade, o Pantanal tem poucas unidades de conservação em nível federal. Ok? Então, essa daí, em nível federal, é mais disposta. O Pantanal tem um TRTPM, né? Então, seria interessante fazer esse tipo de estudo para outras esferas. Enfim, é praticamente infinito o número de recostes que você pode fazer. Ok? Então, essa estação ecológica aí, extremamente ameaçada, mais ameaçada dentro do bioma Pantanal. Aqui, dentro do bioma cerrado, Parque Nacional do Uruguai, em Tocantins, fica ali bem na fronteirinha, A gente vê que estava lá na fronteirinha, né? Então, isso aí é mais ameaçado do cerrado. O cerrado, é... diferentemente do Pantanal, o Pantanal tem bastante cobertura vegetal, todos os biomas, né? Mas o cerrado é particularmente pouco forte. Então, isso aqui mostra as áreas que já foram desmatadas dentro do bioma. Então, a gente vê que o cerrado fica numa situação em que o sul já foi totalmente, a parte sul já foi totalmente matada e a parte norte está extremamente ameaçada por mudanças climáticas, né? Um quadro bastante ... um quadro bastante preocupante. Então, aqui, a parte nacional do Uruguai, então, também é uma área cristiana, né? Que, que, possivelmente, vai mudar a excelência que é uma modalidade para o tempo de 2050, né? Imagina só. Bom, a Mata Atlântica, como a Mata Atlântica tem essa peculiaridade, né? A gente tem essa extensão norte-sul e como as polarizações são diferentes do norte para o sul, então, a gente tem situações diferentes. Então, as duas primeiras unidades de conservação, uma na Bahia, então, aquela área que vai secar, e uma é no sul-Brasil, no Paraná, numa área cuja o grande impacto vai ser o aumento da pluriosidade, ok? Beleza. Então, aqui, a Mata Atlântica, essa aqui é mais que conhecida, né? O grande, o impacto das nossas climáticas, na verdade, vai chegar muito depois do impacto mais importante que é a de perda de cobertura florestal. Então, nossas secundidades da Bahia, a briga núcleo da cara vermelha e essa unidade aqui é no Paraná, tá? É isso aqui é dentro do bioma da Tantica Amiga, tá ok, pessoal? Beleza. E aí, o que a gente faz com isso agora? Isso é uma unidade de conservação ameaçada dentro dos diferentes biomas. Mas a gente não vai fazer, dificilmente, a gente consegue fazer algum tipo de estratégia de manejo do bioma todo, ok? A gente consegue identificar que essas unidades de conservação mais suscetíveis, né, com maiores posições das nossas climáticas, essas aí talvez não em algum tipo de atenção, mas muito da conservação se dá em nível estadual. É ali que a coisa acontece mesmo, né? Então, aqui destacando, então, o estado de São Paulo, só porque a gente está aqui, tá? Então, São Paulo tem a prática estadual de mudanças climáticas, tá? Ela é de 2009 e pretende preparar o estado para essas mudanças, né? Então, a gente vê aqui que o maior, a parte norte do estado é a parte com maior disposição de mudanças climáticas, ok? Então, dá uma olhadinha aqui. Então, a unidade de conservação em nível federal, a gente vê que São Paulo tem muita unidade de conservação, mas é mais entre o nível estadual, que não tem tudo aqui, tá? Beleza. Então, a gente pode classificar os municípios, básico, básico, classificar os municípios em termos de exposição. Como você pode conseguir fazer algum tipo de estratégia de adaptação para um estado para as mudanças climáticas sem saber o número de exposição de municípios que estão no estado? A gente não tem isso ainda. Ok? Então, você pode fazer classificação para o estado. Aqui, aqui é onde a gente está, que é São Paulo. o índice geral pegou aí 4,23. É 22% do máximo que ele poderia atingir. Então, uma exposição mais ou menos moderada. Aqui, o índice de temperatura, então, 33% do máximo e o de precipitação. Então, desculpa, em termos de temperatura, então, o que começa a ficar interessante é quando você faz esse tipo de índice, você pode, o índice ele simplesmente cria o ranqueamento. Isso é interessante para criar priorização. Mas você, na hora de fazer algum tipo de estratégia de manejo, sobretudo, voltada para a biodiversidade, você precisa saber exatamente onde é que está a mudança. Não é verdade? Então, é importante ter esse tipo de informação. Esse tipo de informação também é muito fácil de gerar. Ok? Então, a gente pode ter qual vai ser a mudança esperada na literatura médio anual, na sazonalidade da temperatura, na temperatura máxima, na temperatura mínima. Isso que é importante para identificar a sensibilidade das espécies a essa mudança. A gente está chegando no nível em que você consegue fazer alguma coisa realmente no campo nas minhas que são suscetíveis a planos de adaptação. Ok? Então, aqui para São Carlos, o aumento previsto para 2050 é de 2,9 graus. Como você imagina, é um aumento bastante substancial. É um aumento bastante substancial. Porque, bom, a gente está trabalhando com esse cenário que é o cenário mais pessimista, mas até 2050 é 2,9, quase 3,9, é bastante substancial e isso aqui é o princípio de um poderado dentro do Estado. Ok? Em termos de precipitação, então, para São Carlos uma redução de 45 milímetros na precipitação até 2050. E tem todas essas outras variáveis, eu não coloquei aqui os dados, mas a ideia é essa, os dados estão ali. Se vocês quiserem, a minha ideia a partir de agora é distribuir esses dados, fazer todos os recortes possíveis e publicar e distribuir esses dados para quem quiser. Ok? Se você está interessado em saber qual é a disposição da sua unidade de conservação e do seu trabalho, se ele tem um grau de exposição maior ou menor do que as outras unidades de conservação e de emergência na área que você trabalha, entre o contato. A ideia é essa, gerar os dados mais básicos para a gente poder trabalhar com mudanças climáticas no Brasil. É claro que a gente pode também começar de dados fundados de universidade, é uma coisa muito fácil, mas não é preciso e mais alimentar de tudo é saber qual é a disposição, gente. Ok? E a partir disso, então agora a gente na verdade esteve no e agora real. A gente esteve no ponto em que a gente sabe qual é a disposição de unidade de conservação, a gente sabe quanto é que vai aumentar de temperatura média, quanto é que vai aumentar a estadualidade, de temperatura mínima no trimestre mais frio, a gente tem todos aqueles dados que nos interessam. o que a gente faz a partir disso? Ok? Este aqui é o pulo do gato. Então, voltando àquela vulnerabilidade, então a gente pode só sensibilidade à capacidade adaptativa. É aqui que a gente tem que trabalhar na capacidade adaptativa. Por quê? Porque a gente chegou na adaptação. Não tem volta mais, a gente já sabe disso. se a gente parar de emitir gás de efeito de estufa hoje completamente, o que, óbvio, acho que não vai acontecer, se a gente parasse hoje, ainda em 2050, a gente estaria sentindo aumento de temperatura, em 2050 não, em 2100, a gente já estaria sentindo um aumento de temperatura decorrente das emissões de gás de efeito de estufa de origem autónoma. Ok? em 2100. Ou seja, já não existe mais a possibilidade de frear o processo. O processo está em andamento e agora é tentar minimizar o aumento e, sobretudo, entrar na área da adaptação. Então, o último relatório do IPCC deixa isso bastante claro. Então, o que a gente pode fazer para tentar minimizar os impactos dos nossos climáticos que já são inevitáveis? Primeira coisa é minimizar os demais gestores ambientais. Isso é claro. Ok? Então, eu mostrei claramente que muitos biomas brasileiros estão sob um estresse profundo em relação à perda de cobertura vegetal e isso é a condição número um para que a gente tenha um nível de capacidade adaptativa dos sistemas naturais às mudanças climáticas. Ok? É a capacidade do organismo e até essa coágula de coé espécie. Por isso, eu acho que a gente tem que realmente começar a trabalhar fora da ideia de espécies focadas. Não interessa qual espécie, a gente não precisa saber qual capacidade de expressão. A gente precisa aumentar a conectividade. A gente precisa urgentemente aumentar a conectividade. Ok? aumentar a cobertura vegetal mais que aumentar a conectividade que a gente precisa aumentar a cobertura vegetal nos problemas que estão extremamente degradados. Ok? Matar plástico e cerrado. A Amazônia tem um caso diferente. A Amazônia ainda tem mais de 20% da sua cobertura vegetal, mas isso também vai durar para sempre. Ok? Toda a região do ato de desmatamento funciona mais ou menos como uma mata plástica dentro da Amazônia. Ok? Primeiro, minimizar os outros estressores. No caso brasileiro, a cobertura vegetal é o mais importante. Poluição também é importante em termos de ecossistemas aquáticos. Ok? Para a Amazônia poluição, mas ainda mais a canalização de rios, criação de repreios, tudo isso torna o sistema muito mais sensível às mudanças climáticas e muito mais incapaz de fazer qualquer tipo de adaptação. Agora, como a gente consegue levar isso para uma esfera em que as coisas aconteçam? Porque, na verdade, eu acho, há muito tempo a gente já tem uma base conceitual sólida para propor respostas para os sistemas naturais em termos de mudanças climáticas. Há bastante tempo. A gente não tem um problema teórico para resolver. O que a gente tem é uma falta de vontade política no Brasil, sobretudo nas esferas mais altas, e uma falta de capacitação nas esferas mais baixas. Ok? Então, o que eu acho que o caminho, digamos assim, o caminho político para conseguir reverter essa situação é através, sem dúvida, da adaptação baseada para os sistemas. Então, a adaptação baseada para os sistemas é um conceito que é relativamente novo, mas que precisa urgentemente entrar na agenda de adaptação às mudanças climáticas. Então, há um conjunto de práticas baseadas na premissa de que os serviços ecossistêmicos eles reduzem a vulnerabilidade das populações às mudanças climáticas. ele é multissetorial, então, como a gente viu, tem vários setores que têm que ser envolvidos nisso, ele é multiscalar, então, a gente trabalhou de uma escala mais ampla para uma escala mais restrita, ok? Então, as atuações têm que acontecer simultaneamente na esfera federal, na esfera estadual e também em setores que envolvam o setor privado, que envolva homens e que envolva o governo, ok? Então, só lembrando aí os serviços ecossistêmicos, a ideia de serviços ecossistêmicos era voltada para o bem-estar humano, ok? Então, o serviço para a população humana, esse que é o cat da história, né? Porque a gente tem que ter estado muito isolado, sim, dentro do ambientalismo combativo, né? repetindo o mantra de que a natureza precisa ser preservada por ela mesma. E eu acredito nisso, mas do ponto de vista de uma situação política, sobretudo no Brasil, que é cada vez mais complicada, a gente precisa começar a articular ideias que vão para além disso, porque, de fato, a natureza é extremamente importante para a sociedade nesse momento, eu não preciso discutir isso, certo? Então, trabalhando dentro desse framework, acho que a gente pode começar a criar um diálogo mais produtivo e eficiente, ok? Então, já na CDD, em 2009, já se falava da adaptação baseada em ecossistema, como o uso dos serviços ecossistemas e da biodiversidade como parte de uma estratégia da adaptação que ajude as pessoas a se adaptarem as mudanças climáticas, ok? e é essencial de fato. Alguém ali está na sua cabeça dizendo que acha que não, depois a gente discute, ok? Então, o que a gente tem em termos de política no Brasil, em nossos climáticos? A gente tem a política mesmo, em nossos climáticos, o Instituto Nacional de 2009, que dá as grandes diretrizes e, a partir daí, a gente começou a desenhar ações específicas para atingir os nossos objetivos, ok? de adaptação e de mitigação das mudanças climáticas, tá? Então, no decreto de 2010 que adiciona as ações associadas ao plano de mudanças climáticas, a gente tem a redução dos maternos da Amazônia em 80%, com o objetivo, redução dos maternos que ser raro em 40%, restaurar para pastos degradados, 15 milhões de pastos degradados, a gente tem a modify